Oração a Santa Vitória Ó Santa Vitória, Mãe Poderosa, Augusta a voz da caridade, Escuta as nossas preces, Irradia a vossa intercessão, Com o manto sagrado da proteção. Ó Santa Vitória, Mãe piedosa, Auspiciosa a força binagada dos céus, Vigia os nossos destinos, Para cumprirmos as nossas missões, Nos mistérios dos nossos caminhos, Sempre obedecendo a lei divina, Amando a tudo e a todos, Perdoando-os sem ressentimentos, Confiando em Deus com fé, Prescutando a vontade de viver, Pelas sendas do saber, E nessa vida passageira, Ó Mãe fiel escudeira, Gratificamos ao nosso Pai Criador, Essa luz de vitória, Para sempre construir, Avançar com a semente da coragem, Sonhar, Multiplicar, Para evoluir, Enxergando a clarividência da vossa luz, Sempre com a humildade que conduz, A santa paz de Jesus. Amém. É a mesma água, Amém. Legenda por Sônia Ruberti